Composição, Dias de Glória É uma conversa entre Deus e o Feitador Um, dois, um, dois, três, vai! Meu Filho, escuta o que eu quero dizer-te Estou aqui para guiar-te e proteger-te Teus erros e tuas promessas dispensei Respostas do rosa dos teus eu escutarei Pai, o que tenho, Senhor, eu devo a ti Se a desculpa é necessária eu vou pedir Teu perdão essencial em meu viver Tu me guias e com alegria cantarei Todos os dias de glória eu sei Posso garantir Ainda é tempo a chance de se redimir Só contigo eu sei Isso vai acontecer Meu Filho, levanta-te e não chore Existe nunca diante do perigo Porque sou eu que estou aqui contigo Meu pai de sempre o que fazer e farei Vivo por ti, vindo por ti Vivo por ti, luma-te e adora Ainda é tempo a chance de se redimir Só contigo eu sei Só contigo eu sei Só contigo eu sei Isso vai acontecer Isso vai acontecer Todos os dias de glória eu sei Ainda é tempo a chance de se redimir Só contigo eu sei Isso vai acontecer César e Tiagão, de Porto Alegre falando